Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais vídeo aqui para vocês de Rocket League. E, gurizada, hoje eu irei jogar um torneio, porém não vai ser um torneio normal de um V1. Eu só vou poder fazer gol de Flick, mano, vai ser uma maneira de eu treinar também e vai ser uma parada diferente e divertida. Eu acho que eu vou me dar mal, mas vamos lá, nesse vídeo é um pouco diferenciado. Então assim que achar um torneio bacana aqui, eu volto. Vamos lá então, manos. Achou aqui a primeira partida do torneio de um V1zão. Ele é padrão mesmo, né? Achou aqui contra um cara do PS4. Tomara que ele não seja tão bom, beleza. Ele é pró, então acho que dá para passar dele aqui pelo menos, né? Lembrando que só vale gol de Flick, mano. Então, nada de chute, nada de nada. Só Flick. Ai, o cara já veio. Mas tipo assim, se eu triblar o cara no Flick, eu vou poder completar depois num chute, né? Tipo, digamos que tem que ter Flick no gol, tá ligado? Tipo o que o cara fez agora. Tipo, ele deu Flick, chutou e fez o gol. É, entendeu? Tipo isso. Se eu fizer isso, conto. Bom, acabei de tomar o gol aqui. Eu tô desconcentrado, mas... Vamos lá que dá para virar tranquilamente. Vou até dar um fake aqui, hein? Não vou nem na bola. Aí, ó. Beleza. Hum, essa bolinha era boa para voar, né? Só por Deus. Beleza. Foi, né? Tá, ó. Isso aqui valeu. Porque, tipo, eu dei um Flick e completei, né? O Flick fez parte do gol. Se não fosse o Flick, eu não ia triblar o cara, tá ligado? Então, contou. Vamos lá. Porque só o gol de Flick mesmo, tipo... Vai ser difícil, né? Então, digamos que o Flick tem que fazer parte do gol, ok? Vou pegar o buchezinho. Ok, o cara me atrapalhou um pouco com a bola. Ah, ele veio, mano. Tô esperando ele sair um pouquinho para me dar espaço. Não tem como flickar tão rápido assim. Beleza. Me atrapalhei um pouco aqui. Nossa, achei que o cara ia... Tá, o cara tá em choque, mas eu não posso fazer o gol, mano. Beleza. Não! O que foi isso, mano? O cara defendeu de uma maneira muito estranha. Vamos ver se ele vai chutar. Não? Tá, ok. O cara... Ele vai vir me explodir? Não? Ok. Ah, mano, olha essa trave, cara. Que engana. Que enganadora. Não pode ser. Os meus dois Flicks foram na trave. O dia antes eu fiz o gol. Agora. Meu Deus. Não vai, né? Obrigado. Beleza, fliquei. Ok, ok, mano. Ó, tem que ter o Flickzão no meio do gol. Eu tenho que flicar. Esse é o esquema, ó. Fliquei ali e completei lá depois. Então, tá valendo. Vamos lá. Cinco chutes. Deu uns três na trave. Ah, o cara tá ali. Tá, ok. Errei, mano. Meu Deus. Como é que eu errei esse gol, cara? Chutei lá no travessão. Que que foi isso? Ok. Eu errei, mano. Tenho um misclick. Ok, ok. Negócio é manter a calma. Porque... Pra fazer Flick, tem que jogar na calminha. Carrega a bola. Não, não, não. Ah, mano. Foi sem querer. Foi sem querer. Eu vou dar um gol pro cara. Porque esse gol foi muito sem querer, na moral. Muito sem querer. Eu queria dar o Flick ali de bicicleta e eu errei, mano. Meus dedos bugaram. Ok, vamos dar o gol aqui pro cara. Vamos lá. Três a dois. Aquele gol ali não contou, né? Quer dizer, contou, mas... Eu dei o gol pra ele, então. Igualei aqui o placar. O placar como ele deveria ser. Deixa eu pegar um cara um pouquinho mais experiente. Eu vou tomar, né? Porque... Não é fácil ficar fazendo Flick toda hora. Aí, agora... Ó, mano. Não tá entrando, cara. Não tá entrando. Foram todos na trave, os diretos. Ok, Flick aí. E errei o gol, né? Não, acertei. Beleza. Ó, eu só consigo fazer gol assim. Driblando o cara, Flickando. E depois eu completo. Ó, Flick aí, driblei ele e completei. Então, tá valendo. Nossa, mano. Doze chutes, que absurdo. Ok, mano. Ganhei aqui 5x2. Esse último gol, eu vou ter que cortar, mano, na edição. Na moral, porque foi tão ridículo esse último gol. Ele não foi um Flick, né? Mas... Eu não vou colocar porque... Porque não, mano. Mas, enfim. Eu ia ganhar do mesmo jeito, né? Bom, vamos aqui seguir aqui para as semifinais. Já tem meu adversário, Night Racer. Tem nome de... De Pro Player, hein? Se ele for bom, eu estou ferradinho. O problema é que tem que fazer Flick, tipo, o tempo inteiro, mano. Não é tão fácil assim, ó. E, às vezes, a gente erra, né? Porque a gente é ser humano, a gente erra. Então, não fica tão fácil. Ó, esse cara já é expert. Tem que tomar mais cuidado com esse cara. Primeiro kick-off eu vou aí, né? Só para fingir que eu vou nos kick-off. Ok, vamos voltar aqui. Ele vai chutar, né? Ok, ele chutou para o lado, meio torto. Isso, isso, isso. Dá espaço. Ok, driblei ele. Foi um Flick estranho? Foi. Muito estranho. Eu vou até rever, mano. Porque esse Flick... Foi meio Flick, né? Deixa eu ver. É, mais ou menos, né? Foi um Flick muito feio. Mas contou, então... Vamos nessa. Calma, agora é a minha chance. Flickei. Ok, Flickei. Tem que ter o Flick no meio do gol. Tem que ter o Flick, mano. Esse é o esquema. Quer dizer, não é que não dá, gente. Não pode. Nossa, sim. Não, não, não. Esse aqui eu tenho que fazer o gol. Não, 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 não. Tenho que rever esse replay, mano. Que drible foi esse? Calma aí. Nossa, sim. Foi uma bike Flickosa do capeta, hein, mano. Isso aí foi um belo drible. Não, vale. Gol assim. E acabei de dar o gol para ele, né? Parabéns, Vagabes. Ele errou. Espero a bola cair um pouquinho para dominar aqui em cima. Aê, mano. Ah, não. Que não entrou. Ah, meu amigo Plank. Ah, não tem como. É. É, eu tentei fazer o Flick e não deu, né, mano. Eu estou falando. Quando eu dar o Flick certo, eu vou dar o gol aqui para ele. Porque esse último gol, o meu Flick foi tão ridículo que não valeu a pena. Vou completar aqui. Aê, nice. Redirect, mano. É o Redirect. Beleza. 4x1. Mano, aquele meu Flick foi tão ridículo que eu tentei fazer uma parada mais bonita. E eu errei. E quando eu acerto, faz o quê? Dá na trave, né? Meu amigo. Aê, finalmente um gol de Flick. Meu Deus. Finalmente um gol direto de Flick, né? Tipo, do carro direto para o gol. Olha só. Eu vou até rever isso aqui porque isso aqui é raridade. Foi bonitinho, foi bonitinho o Flick. Beleza, 5x1. Só segurar a partida, 11 chutes. Meu Deus. Ele deu um save, mano. Ou seja, 5 chutes foram na trave ao próximo ao gol. Flickzão. Ih, não pegou. Beleza. Outro gol direto de Flick. Ok, 6x1. Será que rola o 7x1? Talvez, né? Se ele nos permitir... Ah, não. Ela quicou. GG, mano. GG aqui, a segunda partida, a semifinal. Ganhei, né? Fazendo uns gols envolvendo o Flick. Agora vamos para a final, mano. Finalzinho aqui contra o CST Alex99. Só vale gol de Flick, mano. Só vale Flickzão. Vamos lá. Manter a calma e a tranquilidade. Para tentar ganhar esse torneiozinho. E esse cara não mostra o nível dele. Eu acho que ele joga bem, mano. Então... Eu tenho grande chance de perder. Metiu o Flick? Hum... Ele defendeu. Beleza, é. Deu para perceber que ele já é um pouquinho melhor que os outros. Então... Eu vou sofrer. E vou sofrer muito. Ok. Ele vai... Nossa, mano. Esse toque foi meio lagadzinho. Mas é isso aí, né? Ele tem que largar a bola para nós. Ok. Ok, mano. O cara não sai da bola, aparentemente. Chutei o cara. Vou ali pegar o boot, porque ele vai querer pegar. Que eu estou ligado. Beleza. Agora sim tem o meu... Ó, mano. Contou como Flick. Porque foi uma bike. Mas é aquela bike que conta como Flick, né, mano? Olha só. Vou até rever isso aqui. Ih! É... Mais ou menos. Ó, eu vou considerar só porque... Tá na final, mano. Esse cara joga benzinho. Então... Estou ferrado, né? Ah, a bola ficou no meio. Vamos ver se ele vem para cima. Ok. Ok. Meti o Flick. Vamos ver se ele acerta. Ó, esse aqui valeu. Eu fiz o Flick e ele, tipo, se atrapalhou. Tá, eu vou deixar ele fazer um gol. Porque aquele meu primeiro não conta, né? Não, não. Vou ser sincero aqui. Não contou aquele primeiro gol. Ah, errei, mano. Errei o Redirect. Calma. Vou fazer aqui para ele. Beleza. 2x1. O cara mandou um Tanks. Mandou um No Problem. Eu acho meio mancado esse que eu estou fazendo. Tipo, de fazer gol assim direto. Parece que eu estou zoando com o cara, mas... Mas não. O cara joga bem. É só para fazer aqui o vídeo, né? Aqui não. Opa. Aqui é a chance de Flick, hein? Agora foi. Beleza, mano. Agora foi um golaço de Flick. Isso não tem nem o que discutir, né? Foi um Flickzão e foi um daqueles bravos. Vamos lá. 3x2. Dá para ganhar aqui o torneio só de Flick? Dá. Só manter. Só não tomar gol de Kioff. Meio de... Teve Flick na jogada? Teve. Essa merdinha de Flick. Olha só. Meu amigo. Então contou o gol. Foi um gol lixo? Foi muito lixo. Mas teve Flick no gol. Então está valendo. Tipo, foi meio que o bloco do meu Flick. Entendeu? É tanto Flick que eu acabo me perdendo até na hora de fazer. Dá o bloco. Ah, não. Esse gol foi sem querer. Hum. Agora eu vou ter que deixar ele fazer um gol. Esse não teve nada a ver com o Flick, mas foi tipo muito cagado. Esse foi muito cagado. Então eu vou deixar ele marcar um golzinho aqui. Porque não teve nada a ver com o Flick, né? Beleza. Ele já marcou. 5x3. Ah, não. Ih, ele errou, mano. What? Aí perdeu, hein? Aí perdeu o gol. Vamos fazer ele pegar todos os boosts, né? Aí ele desperdiçou uma chance de ouro. Aí, aí, aí também. Como é que ele vai fazer? O cara já tá jogando, tipo, a 900 por hora, né? Se bem que ele não tem o que fazer, não. Ok. Só manter o safe do safe. E aí, GG. Vamos ver se ele marca um golzinho ainda. Não, aqui não. GG, mano. Beleza. Eu fui campeão aqui do torneio só de Flick, mano. Eu só podia fazer gol envolvendo o Flick, tá ligado? E deu certo, mano. Eu acho que deu certo, né? Se eu fiz algum gol que você acha que não teve a ver com o Flick, comente aí embaixo, beleza? Mas, enfim. Fui campeão aqui do torneiozinho. E só vamos que vamos. Deu pra treinar alguns Flicks, porque, meu amigo, foi só Flick, só Flick, só Flick, que eu errei bastante, né? Mas deu pra vencer aqui, mano. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, porque não custa nada e me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vê mais no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.